Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog LionVegan e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro vermelho dos meus cabelos. Bom, eu já gravei um vídeo, o vídeo anterior a esse foi justamente pra falar sobre o mistério dos meus cabelos vermelhos. Eu, no vídeo anterior, eu falo que foi um acidente que eu fiquei assim com esse cabelo vermelho, parecendo que pintei de ruivo. Como eu disse no outro, eu jamais pintaria meu cabelo de ruivo, porque eu realmente não nasci pra ser ruiva. Então eu resolvi tonalizar meu cabelo com esse tonalizante aqui, que é o Ávora 610 Louro Escuro Acinzentado. Tá? Eu gosto muito desse tonalizante, ele recupera o fio enquanto ele tonaliza, ele é incrível, parece que trocou de cabelo, parece que ganhou um cabelo novo. Então eu vou tonalizar com ele, não vou mostrar o passo a passo aqui, porque ele ficaria muito trabalhoso pra mim, eu não tô tendo tempo pra filmar tonalizando o cabelo. E depois a edição sairia muito trabalhoso. Então, mas mesmo assim, eu vou tonalizar agora, vai levar uns 40 minutos mais ou menos eu tonalizando, depois eu vou esperar secar pra finalizar ele, pra depois ele ficar bonitinho pra apresentar pra vocês. Mas não se preocupem, porque agora mesmo eu vou mostrar o resultado e vou explicar o passo a passo de como que eu tonalizei os cabelos, tá bom? E dar umas dicas pra vocês também de como manter. Tá? Então, vejam agora o resultado dos meus cabelos com Louro Escuro Acinzentado da Ávora. Tcharam! E aí, o que vocês acharam? Bom, eu adorei. Adorei a cor, ficou bem cinza. Ah, vocês veem aqui, ó, parece até que tem um pouquinho de vermelho, né? Mas não tem não. Tá bem cinza, porque essa câmera é maluca mesmo. Mas eu tô vendo aqui, tá bem cinza. E, nossa, eu amei. O cabelo tá mais brilhante. Ele tá bem ressecado. Agora, olha só que lindo que ele tá. Olha como ele tá brilhante. Olha só como ele tá brilhante. Ah, eu achei a cor linda, tá? Eu tenho que deixar claro pra vocês que hoje é o segundo dia que eu lavo. É o segundo dia que eu lavo, tá? Porque não deu pra eu gravar no dia que eu tonalizei. Aí, eu tive que lavar de novo. Porque também eu achei que ficou bem escuro no início, tá? Mas ficou lindo. Eu achei que ficou escuro super lindo. Bem cinza. Ficou bem mais escuro que na caixa, né? Deixa eu mostrar aqui, né? Repetindo que eu usei esse aqui. Eu usei o loura escuro, assim, sentado. 610 da Ávora. Essa coisa maravilhosa aqui. Olha como ele é. Tá vendo? Por enquanto, não está ainda idêntico. Mas eu já tonalizei com ele. Com o tempo, ele vai clareando cada vez mais. E ele vai ficando bem parecido mesmo com esse aqui. E a tendência até é que ele fique mais claro. Porque eu vou muito à praia. Eu moro pertinho da praia. Eu vou andando 10 minutos da minha casa até a praia. E eu, assim, eu tenho uma alma de peixe. Eu vivo no mar. Quando eu entro no mar, eu fico uma hora dentro do mar. Então, provavelmente, por mais que ele tenha um poder de fixação muito grande, esse tonalizante aqui. Mas, por mais que ele tenha um poder de fixação, ele não vai resistir tanto a banhos de mar direto. Mas o legal dos tonalizantes da Ávora é que eles vão saindo uniformemente. Não fica o cabelo manchado. Não fica de duas cores. O meu cabelo tem essa coisa do claro e escuro. Tá vendo? Tem os tons mais claros, mais escuros. É porque já é do meu cabelo mesmo. Então, mesmo tonalizando, ele termina ficando com essa tendência de ter esse claro e escuro. Tá vendo? Eu, aqui, ele tá bem marrom. Deixa eu ver se eu mostro ele mais de perto. Porque esse, esse, essa câmera, ela, às vezes, modifica um pouco. Deixa eu ver se eu mostro mais perto ele. Peraí. Aqui, ó. Eu tô achando linda essa cor, tá vendo? Essa é a cor. Tá vendo? Ah, eu tô achando linda demais. Tirou o vermelho, ó. Não tem vermelho. Olha o brilho. Olha o brilho. Muito brilhante. O cabelo tá muito brilhante. Muito lindo. Deixa eu mostrar a franja. Deixa eu ver se eu mostro. Olha a franja, que brilho. Ah, eu não... Eu tenho... Eu tenho 47 anos. Esse ano eu vou fazer 48 anos. E pra minha sorte, eu praticamente não tenho cabelo branco. Eu só tenho um pouquinho de cabelo branco aqui. Eu esqueci até de olhar se realmente tonalizou. É incrível, mas eu só tenho cabelo branco aqui num pedacinho. O resto do meu cabelo todo é normal. É sem cabelo branco. Então, é por isso mesmo que eu tava querendo logo tonalizar. Porque a ideia é deixar meu cabelo crescer mais. Meu cabelo tá aqui, ó. Ó, meu cabelo... Ó, tá aqui na cintura. Peraí, deixa eu ver se dá pra ver. Tá aqui meu cabelo, ó. Ah, ficou muito longe, né? Aqui, ó. Meu cabelo tá aqui na cintura. A ideia é deixar ele crescer mais até o final do ano. E depois que ele crescer bastante, eu vou cortar ele aqui. Pra poder ir voltando à minha cor normal. Porque eu penso o seguinte... A minha cor normal é essa aqui. Eu penso o seguinte... Que como eu tô com 47 anos... Né? Vou fazer 48 esse ano no Halloween. É meu dia duas vezes. Meu aniversário é dia das bruxas. Eu brinco e digo que é meu dia duas vezes. Porque é meu aniversário é dia das bruxas. Então, é meu dia duas vezes. E eu vou fazer 48 anos. E eu acho que... Daqui a alguns poucos anos, talvez eu não tenha só cabelinho branco aqui, né? Então, eu vou ter que ficar tonalizando mesmo. Então, eu quero aproveitar os últimos momentos. Que eu vou ter o meu cabelo natural. Que é esse aqui. Então, eu quero ir cortando. Vou deixar até o final do ano assim. Depois eu vou cortando pra poder voltar à minha cor normal. Pra eu aproveitar um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se... Deixa eu botar aqui a mão assim pra ver. Olha. Tá vendo, ó? Aqui tinha cabelo branco. Olha como ele ficou. Ele ficou meio loiro assim. Um castanho bem clarinho. Ficou bem legal. Ó. Aqui é que era a parte que tinha cabelo branco. Cobertura muito boa. Até pra fios brancos. Quem tem cabelo branco. Quem tá com esse problema de cabelo avermelhado. Não sabe como resolver. É uma boa solução. Eu amei essa cor. Tá? Amei. Tô assim, encantada. Eu gosto muito dos tons mais escuros. Ou se for loiro. Eu gosto sempre de tons cinza. Então, eu amei. Esse é o loiro, né? Como eu falei. 610, loiro escuro acinzentado. Deixa eu falar o que é que tem dentro dele. Deixa eu ver. Não quero que o vídeo fique muito longo. A franja também ficou não muito show. Eu amei, amei. Me encontrei. Né? Ah, eu não nasci pra ser cabelo ruivo, não. Ruiva? Tô fora. Deixa eu mostrar o que é que tem aqui. Bom, tinha a luva que eu já joguei fora. Vem um folhetinho, né? Explicativo. Vem, pra quem nunca tonalizou, vem com isso aqui, que é a emoção reveladora. E aqui é o tonalizante, no caso. Eu uso mais tonalizante, porque eu acho que tintura permanente, se a gente se arrepender, aí tem que cortar o cabelo. Tonalizante não, vai saindo aos pouquinhos. Se a gente se arrepender, volta ao normal o cabelo. E também eu acho menos forte. Eu acho que agride menos o cabelo, o tonalizante. Então, o que é que faz? Mistura aqui. Pega isso aqui, bota aqui dentro, sacode aqui. É bem facilzinho, né? Faz assim. Depois corta aqui o biquinho, logo em seguida, pra poder não ficar muito tempo preso e não explodir. Corta logo. E aí vai passando. Ah, e vem também essa coisa maravilhosa aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver. Peraí, não. Tem que ser, acho que é aqui. Aqui. Olha, essa coisa maravilhosa aqui. Vem também junto. Se chama tratamento pós-coloração. Sensacional. Eu acho que é isso que dá esse brilho intenso no cabelo. Olha o brilho, gente. Olha o brilho. Eu tô encantada, encantada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu até botar aqui. Pra ficar mais luz. Gente, é muito brilhante. Eu acho que é isso aqui. Mas também o próprio tonalizante é muito bom. E é muito fácil de aplicar, muito rápido. Eu fiquei 30 minutos. E de primeira ficou mais escuro que isso aqui. Eu fiquei só 30 minutos. Pode ficar de 30 a 40 minutos. Eu preferi ficar 30 porque eu achei que ia realmente... Meu cabelo é muito fino. Então, ele absorve muito a cor, os tonalizantes. Então, eu fiquei com medo de deixar 40. E ficar bem escuro. Aí, eu deixei só 30. E olha só. Deixei 30. Já é a segunda vez que eu lavo. Né? Porque tava bem... Dava bem mais escuro. Eu deixei só 30 minutos. E... Ah, eu sei o que vocês vão me perguntar. Sempre me perguntam quando eu falo de tonalizante. Esse cabelo comprido, quantas caixas eu usei? Uma só. Uma só. E olha o resultado, né? Ele é muito bom. Ele rende muito. Aqui, ó. Dá uma boa quantidade. Dá pra espalhar no cabelo todo. Numa boa. Depois que passa ele, fica 30, 40 minutos. Eu fiquei 30 pra não ficar muito escuro. Aí, você lava o cabelo. Depois que lavar o cabelo, tirar o tonalizante, passa isso aqui e fica 3 minutos. Eu, geralmente, fico 5. Ou mais. Às vezes, fica até mais. Que é pra ficar esse luxo aqui. O que eu gosto nos tonalizantes da Álvaro é que, às vezes, eu tô com o cabelo todo destruído. E ele parece que reconstrói o fio. Olha só. Meu cabelo tava todo elétrico. Onde está o frizz do meu cabelo? Meu cabelo é de um leão, assim. Tem muito frizz mesmo. Porque ele é muito fininho. Ele é muito leve. E ele, ó. Praticamente não tem frizz. Eu vou falar rapidinho como é que eu fiz. Eu pego essas coisinhas aqui que vocês acham em casa de produtos pra cabelo. Pode usar também aquelas pirainhas, né? Aqueles prendedorezinhos. Eu gosto muito disso aqui porque eu acho bem prático. Eu compro um pacotinho. Acho que custa uns 5 reais. Tem tempo que eu tenho isso. É muito barato. Eu vou pegando as mexinhas, assim, ó. Enrolando. Enrolo. Prendo, assim. Vou prendendo ele todo. E... Ele tá tão lindo. Não quero bagunçar ele. É... E aí eu vou fazendo o cabelo inteiro. Mas a franja eu deixo solta. Porque não precisa. Aí o que é que eu vou fazendo? Eu vou passando daqui para trás. Certo? Vou passando sempre daqui para trás. Mexinha por mexinha. Soltando. Passando. Passo de cima até embaixo. Passo bastante nas pontas. E depois, no final, quando eu chego atrás. Aí é que eu passo na franja. Por quê? Pra franja não ficar muito escura. Porque senão a franja vai ficar muito escura. Se tonalizar primeiro. Certo? Então pra ela ficar assim luminosa. E... Eu acho até que ela fica um pouco mais clara. Eu passo ela por último. Aí passo. E vou... E espero 30 a 40 minutos. Dessa vez eu esperei 30. Bom, eu amei demais. Eu espero que fique assim até o final do ano. É... Ah... Eu não consigo parar de olhar. Tô assim... Tô achando tão lindo, gente. Tô... Tô... Tá muito lindo. Sabe quando você se encontra? Aí eu voltei a ser eu. Porque quando eu olhava praquele cabelo vermelho, nada a ver comigo, com minha personalidade, com minha forma de agir, de pensar. Nada contra quem tem cabelo vermelho. Mas eu realmente eu não nasci pra ter cabelo vermelho. Olha a minha franja, caramba. Tá muito linda. Ai, tô tão feliz. Recuperei minha identidade. Agora eu sou Kátia Monteiro, de novo. É... Então, gente... É... O que que eu queria dizer mais pra vocês? É... O que que eu vou fazer? Se ele começar a avermelhar, eu espero que não. Né? Vocês tão vendo? Tá parecendo até que tá um pouquinho avermelhado. Mas não tá não. É a câmera que é maluca. Ele tá... Ele tá bem cinza. Ele tem um tom bem acinzentado. A árvora, pra mim, é minha paixão. Isso aqui é tudo de bom. Recuperou meu cabelo. Meu cabelo tava horroroso, ridículo. Eu tava odiando aquele cabelo vermelho. Agora vamos ver, né? Se não vai avermelhar. A ideia é ficar até dezembro, sem fazer nenhuma maluquice. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com seus amigos. E aproveite e se inscreva no canal. Beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.